... ... ... ... ... ... E aí ele não aparece pessoalmente, mas ele usa um antigo, um irmão criado, que eu vejo que ele se causa nas plantas do seu servente, por exemplo. O poés não. Ele fala, para outro lugar, o povo é só um povo, mas o que interessa é que o mundo seja destruído. Então, é a fabricação, sem as coisas escondidas. Ele fala, para outro lugar, o povo é só um povo, mas o povo é só um povo.